Vamos embora, vamos embora, tá guardando Vinha, vinha, corredorinha Aí, agora eu quero ver voltar, tubarão, quero ver voltar Vem aqui, ó, Gabriel Vem aqui, ó Vamos, vamos embora, já tá dando banho nos atacantes, hein Não, Gabriel, deixa eu abrir lá, sem dar Vai, irmão, vai jogar Caraca Vamos, JP, vamos, JP Vamos, JP Aqui, ó, vai embora, avarela Vai, volta aqui, ó De primeiro João, chegando Caramba, tira lá no outro canto Mas ele tem que ir lá Conduz ela, conduz ela Se ele não aparecer, tu vai embora Tá Tá todo mundo parado Começa, começa, tubarão Parou, parou Tubarão, tubarão Boa bola, tá cansado Começa, filho Isso Vai lá buscar, João É o João Isso, Brian Faz a parede pra ele Isso Vai Bolão, Braia Braia, certinho Ele tem que correr mesmo Abreboca, abreboca Entra no campo de defesa, filho A bola tá longe Abreboca, abreboca Abreboca, abreboca Parou, parou, parou Braia Braia Vem por dentro Vem por dentro Vem por dentro Segura, segura Começa, começa, começa Boa, JP Dá no goleiro Dá no goleiro e vai buscar Sai 같이 Májeição Vem por dentro 一个 merit VERY castle